Oi, Fubá Sada! Tudo bom com vocês? Gente, oi! Se não tiver bão, há de ficar, querida. Porque o vídeo que eu vim testar hoje aqui, ó, a receita, é uma questão de economia pro seu bolso, Fubá do Céu. Pra você não moer seu dinheiro. Porque cês sabem que gastar é fácil, mas reganhar é difícil. Então, a receita de hoje, a mulher promete que cê consegue fazer um bolo na panela de pressão em nove minutos, Fubá. Como? Nove minutos! Eu fiquei indescritível a hora que eu vi isso. Falei, mas será, gente do Céu? Eu preciso testar aqui essa receita? Imagine, Fubá do Céu, nós não vamos gastar gás mais no forno? Nós vamos aposentar mais no forno de assar as coisas? Só vai ficar pra guardar panela xuxa, pra visita não ver. Preciso testar urgente com cês aqui. Tomara que fique gostoso, Fubá. Vá anotando a receita aí, anote tudo certinho. Se der certo, cê faz depois na sua casa. Se não der, se rabisca. Ai, tomara que dê certo. Nós não podemos perder mantimento, né, Fubá do Céu? Antes de começar a fazer esse bolo, se inscreva no canal, então. Eu, oi, eu vou ficar louco de feliz em se inscrever. Não assista esse vídeo de clandestino, Jaguarada. Não faça feiura comigo, não. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que cês gostam desse tipo de vídeo. Vai entuschar mais vídeo no celular de cês. Aperte o sininho também, Fubá. Pro YouTube avisar cês que tem vídeo novo. E vamos que vamos testar essa receita de bolo finíssima. Bom, primeiro de tudo, Fubá, cê vai pegar um tacho. Isso aqui é um tacho da época do Mazaropi. É um tacho que a hora que cê percebe tá no seu armário, cê nem sabe de onde que veio. Ele vai passando de família em família, Fubá. Isso aqui é da época que o Mazaropi fazia bolo pra vender na hora da merenda, quando ele estudava no Mobral. Se cês sabem o que é o Mobral, um beijo pro asilo que cês vivem. Primeiro de tudo, Fubá, nós vamos precisar de quatro ovos. Vamos quebrar os quatro ovos aqui. É um ovo de galinha antiga, querida. É um ovo de galinha que cacarejava em latim. São galinhas tão velhas que elas botavam ovo em pó. Ó, o terceiro ovo aqui. Presta atenção, cê não cai casca aqui, viu? Senão o seu bolo vai ficar crocante. E o quarto ovo. Eu vou quebrar com a mão só, Fubá, lá, quer ver? E agora, Fubá, cê vai bater bem aqui, que é pra estourar o babalú do ovo. Bata, bata bem batidinho, Fubá. Ai, tomara que dê certo. Quatro ovo é mistura pra quatro dicas em casa. Tem que funcionar, Fubá. Me dá um aperto no coração quando não dá certo as receitas. Cês viram que eu arrumei meu fuê, né? Levei lá no marceneiro, não me tira. Peguei o alicate, querida. Só deu uma mordida aqui, ó, segurou o seu errinho. É bom essa receita, Fubá, que ela não precisa de liquidificador. Se o C que também enviou seu liquidificador no nariz, não vai precisar nem falar assim, Fubá! E o liquidificador tem aqui atrás? Tem uma aqui, né? Uma capivara aqui, ó. Esse aqui é cenográfico, querida. Tá estragado também. É tudo só pra enfeitar o vídeo. Colocar na tomada, sai fumaça, mas não dá. Praticamente uma casa de barata. Agora eu vou colocar aqui também, uma xícara e meia de açúcar. Medir aqui certinho, no medidor de as coisas. Sorte que tem esse negócio aqui. Pronto. Vamos pôr aqui também, Fubá. A xícara e meia. Que é bom que se o seu marido tiver diabetes, o Zó chega a revirar pra trás. Pronto. Aí mexa, Fubá. Mexa bem mexido também. Pra incorporar a açúcar no ovo. Incorporar. A mulher falou incorporar, incorporar. É coisa de espírito. Depois que já der uma mexidinha mais ou menos aqui, nós vamos colocar duas colheres de manteiga, Fubá. A gente fala manteiga que é só pra ficar bonito na foto, né? Mas em casa de pobre, margarina mesmo que vai pôr. Acho que quem que inventou a manteiga, tem um ódio do pobre. Pobre inventar a tarda margarina e falar que é a mesma coisa? Porque ele quer morrer com o pobre, né? Mas vai fazer o quê, querida? Pobre se vira. Vai mexendo aqui até você sentir que derreteu essa manteiga. E pra derreter, né? Não era melhor ter colocado derretido já no micro-ondas aqui? Mas vamos mexer, que já que coiseia. Mexa, 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 Fubá. Ah, que demora pra desempelotar esse negócio, credo? Vou ficar com o braço mais forte que o braço da lavadeira. Mexa até ficar o seu Fubá em carne viva. De tanto, você fazer assim esse movimento. Depois, Fubá, que já mexeu, você vai colocar aqui uma xícara de água. A parte boa é que não vai leite, pelo menos não gasta leite, entendeu? O preço que tá o leite, Fubá, se é algum que pode, no frio o leite fica mais caro. Esse é porque as vacas pegam a friagem na teta, então elas cobram mais caro por causa do remédio, do custo empado que elas pegam depois. Põe aqui também, Fubá, uma xícara d'água. Daqui a pouco tem vaca fazendo comercial, dá pra curta. Mexa, 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 bem mexido também. Agora, Fubá, é pra colocar aqui três xícaras de farinha de trigo. Sabe o que vai dar esse tacho, meu Deus? Esse negócio aqui só dá duas xícaras, então eu vou colocar de duas, depois eu pego mais uma. Espera aí. A mulher diz que é pra colocar na aos poucos, Fubá. Põe um pouquinho e mexe, porque diz que se colocar tudo em pelota de uma vez, vai ser só berro o seu na cozinha. Ó, põe mais um pouquinho, mexe. Ai, que tanto mexe, meu Deus, eu tô me sentindo uma batedeira da valita. E umas 110 ainda, não presta nem pra ser uma 220. Vai incorporando aqui e mexa. Música da chiquitita agora, né? Mexe, mexe, mexe com a mão, periquita, mexe, mexe, mexe com o pé. Colocava um pouquinho. Se eu tivesse no programa da Ana Maria Braga agora, eu ia falar pra ela, vai mexendo, Ana Maria, que eu vou colocando a farinha. Ela fala assim, mas Fubá, eu não tô aguentando, tá doendo meu braço. Vai mexendo, Ana Maria do céu. Quanto você ganha aqui nessa groba se você não prestar pra mexer um bolo? Você não tá prestando pra mais nada. Só ia ver crescendo a hérnia, no sovaco da Ana Maria. Tanto ela fazia assim, ó. E aí fica a nossa situação, que quando terminasse, ela não ia conseguir passar por debaixo da mesa mais. Aliás, ela passa por debaixo da mesa ainda, gente? Eu lembro que no Note a Note, ela passava por debaixo da mesa, né? Agora no Mais Você, a hora que tá passando, é a hora que eu tô trabalhando, fazendo vídeo pra vocês. não tem tempo pra estar olhando essas coisas. Ela passa por debaixo da mesa ainda? Ela chama os cachorros? Põe-me um pouco e vamos colocar aqui, Fubá, mais uma xícara de farinha, que é pra dar as três da receita. Ai, meu Deus, será que vai dar certo isso? Com medo de virar um coisão? Põe aqui e mexa mais, Fubá. Senhor Glorioso, sua vez eu fiz um bolo que eu tava no terceiro colegial. Isso é muito tempo atrás. Foi há 84 anos. E fizemos bolo pra vender na escola, que era pra, como que fala? Pra arrecadar. Eu sei lá o que que era pra arrecadar. Ninguém comprou meu bolo, vocês acreditam? Eu tenho esse trauma até hoje. Teve que dar o bolo pra turma. Um bolo feio, birrado, uma assadeira quadrada. Mas não teve um que pareceu perguntar mais nem o preço do meu bolo. Só saiu a cadela que distribuíram um pedaço de bolo depois. Ai, que vergonha, que caramba. Nesse dia eu vi que na minha carreira profissional, pra boleira eu já não ia prestar, né? Ai, despinguelou de novo. Ai, meu Deus, vou falar a verdade. Tem hora que, olha, vou mexer despinguelado mesmo. Pô, o resto da massa aqui, fubá, ó. Deu umas três xícaras. Mexa um pouco. Tô com o sovaco emorquecido já. Eu tô sentindo essa parte mais. Se eu tiver no pasto, vinha uma égua morder aqui, querida, eu não sinto nada. Ela pode mastigar. Ó, depois que mexeu, fubá, agora a mulher falou que é pra colocar meia xícara de chocolate em pó. Não é toddy, ela falou que é chocolate em pó, viu? Eu sei que vocês já bateram os olhos no toddy dos seis. Então a sorte que vocês mandaram pra mim, que não é barato esse negócio, né? Colocar meia xícara aqui, me diz certinho. Mas, se na minha casa não tivesse o chocolate em pó, pode ter certeza, querida. Que ia toddy mesmo. Nem que fosse daqueles toddy do mais rasgueiro, do mais barato, que não mistura. Colocar meia xícara também. Que é pra dar uma cor no nosso bolo, né? Dá uma bronzeada nele. Sem dizer que o bolo passou a tarde no Caribe. E mexa aqui. Agora parece que não mistura esse chocolate. Ai, meu Deus do céu. Pergunta se mistura. Tem que diga a vara aqui. Vai há de misturar, querida. Há de misturar, que tu já buia mistura. O meu vai misturar também. E esse negócio espinguelado aqui, com a perninha pra cima, só ia muito de perto, porque eu gosto de fisgar meu zóio. Imagina, na hora que vê, tá o zóio virando aqui por cima. É bom que vê o bolo mais de perto, né? E mexa, fubá. E mexa. Ai, meu Deus do céu. Espinguelou a maior perninha aqui. Olha lá. Agora eu vou abrir aqui, devendo. Ai, gente, eu vou ter que jogar as fuês. Eu não tenho sorte no fuê. Espinguela tudo. Deixa eu tirar pra terra. Terminado de mexer com um garfo aqui. Acho que dá quase a mesma coisa, né? Ah, quando começa bolo desse jeito, você pode saber, querido. O que vai vir depois. Agora, fubá. A mulher falou que é pra colocar aqui uma fuê de pó royal. Pode ser um pó royal de qualquer marca que você tiver aí, ó. Põe aqui. E misture. Que a única coisa que cresce sem fermento é barriga. Vá misturando bem certinho. Ai, meu Deus do céu. Tem que funcionar esse bolo. O cheiro tá gostoso, fubá. Tá um cheiro bem gostoso mesmo. A mãe tinha mania de colocar o pó royal e não misturava direito. Daí a hora que a gente ia comer, mastigava uma bolinha de pó royal e vinha a surpresa. Era um bolo dois em um, querido. Ele matava a fome e matava a afta. Esse carocinho de pó royal, creio meus pai. Bom, segundo a mulher, diz que a massa do nosso bolo tá feita, fubá. Agora é a hora da verdade. Eu vou usar essa panela de impressão que vocês deram pra mim, mas eu tô em dúvida porque a panela da mulher era da grande e essa aqui é da pequena. Eu acho que não vai caber. A massa aqui no tacho dá quase o tamanho da panela de impressão. Pior que eu não tenho panela de impressão da grande agora. Vou ter que ir lá na mãe buscar uma panela de impressão da grande. Uma da grande. Lá que ela só tem da pequena. Sete mil? Não, mas a senhora tem aí. É essa aqui? É. Ah, essa daí serve. Aparei receita no meio lá pra vir. Pronto, tá aqui a baguá. Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Vou abrir a panela aqui então, gente. A mulher falou que por dentro aqui, deixa eu até arregaçar as mangas que deu até calor, é pra passar um pouco da manteiga também, a margarina, né? É pra dar uma engraxada mesmo, sabe? Diz que, segundo ela, não precisa ir farinha aqui. Pronto, já passei a manteiga aqui. Tá mais engraxado que sovaco de mascate. E vamos despejar nossa massa agora, Fubá, pro bolo poder assar. Quase assou sozinho aqui, né? Até ir na casa da mãe e voltar a massa criou pelo maior. Uma massa bonita, Fubá. Viçosa, encorpada. Praticamente é a massa dos bolos da malduco. Nossa, que cheiroso tá esse bolo mesmo? O tacho, o mortiforme, você der pro seu marido, pro seu filho lember, que ia pra ajudar também na economia na hora de lavar. Agora, vamos fechar a panela. Não precisa ter o pininho, Fubá. E agora que chega a hora do pulo do gato. A mulher falou que é nove minutos, mas não é que é nove minutos, põe lá nove minutos e já coisou. Nós vamos ligar o fogo bem baixinho, assim, ó, quase apagando. Daí, nós vamos colocar a panela aqui em cima e vamos deixar aqui até pegar pressão. A hora que pegar pressão, Fubá, você vai contar nove minutos no seu relógio. Fica assim que nem as meninas do programa fantasia, lembra? Nove minutos. Quando deu nove minutos, Fubá, você vai esperar o bolo esfriar aqui, vai esperar sair a pressão tudo sozinho. Você deixa aqui, esquece. E depois nós vamos abrir, nós vamos ver o que aconteceu. Bom, tá assado o bolo aqui, gente do céu. Tá aqui dentro o baguá. Só que, olha, a mentira já começou por aqui, porque a mulher falou que era pra deixar ali no fogão até pegar pressão. E depois que pegasse pressão, a gente guardava nove minutos e desligava. O problema é que demorou duas horas pra pegar pressão, Fubá do Céu. Duas horas. Duas horas do meu gás funcionando aqui, ó. Eu senti até dor no bolso. Tava numa situação que às sete dias, às sete noites, secava o dilúvio e não terminava de assar meu bolo. Olha, duas horas. A mulher não disse isso. Ela só falou dos nove minutos. Na verdade, ela falou assim, vai demorar um pouquinho pra pegar pressão. Mas duas horas não é demorar um pouquinho. Duas horas é estourar com o bujão de gás da gente. Meu bujão tá até magro ali. Olha pra ele, parece que tá desnutrido. Vamos ver, eu não abri ainda. Vou abrir junto com vocês aqui. Meu Deus do céu. Vamos ver se o bolo tá aqui. Ai, que medo de estourar. Ai, meu... Gente do céu. Não vou mostrar. Mentira, eu vou mostrar assim. Olha lá. Olha isso daqui. Olha o tamanho do bolo lá dentro. Agora vocês me perguntam, como que eu vou desenformar esse bolo daqui? Como que eu vou arrancar daqui de dentro? Não sei como que faz. Você vai ter que cavocar? Não sei, espera aí. Tirar pelas beiras aqui pra nós ver. Grudar não grudou na panela mesmo. Mas como que arranca? Nunca mais saiu aqui, né? Sabe o que eu vou ter que fazer? Partir ele em quatro aqui, arrancando por pedaços. Espera aí. Vamos partir ele, que nem partir panetone. Vamos ver se vai conseguir tirar. Espera aí, saiu um pedaço aqui. Um saiu. Agora é só puxando os outros. Olha, pra assar é um parto. E pra arrancar daqui é um infarto. O chacamão mesmo? A gente fica querendo ser chique? Não adianta. Montar ele aqui pra vocês. Olha lá. É só tirar ele em quatro vezes sem juros. E tá aqui o bolo, ó. Tcharam! Que bonito! Não é coisa que se diga, nossa, que bolo mais lindo do Brasil, né? Mas tá bonito sim, ó. Ninguém disse. Vamos comer um pedaço agora, pra mim. O bolo já tá cortado em quatro fatias. Não que eu não seja capaz de comer um pedaço desse tamanho, né? Mas, né? Traçou um pedacinho aqui pra ir pra ir ver? Olha, macio ele tá. Mesmo coisa daqueles pão da Puma. Vamos experimentar agora, ó, e ver. Hum! Até que ficou gostoso. Não vou dizer pra vocês que é o bolo mais maravilhoso do mundo, de chocolate, mas, olha aí. Com um golinho de café, querida, vai que vai. Hum! Ficou gostoso, sim. Eu não vou dizer pra vocês que ficou delicioso e maravilhoso. Ficou assim... Ah, ficou um bolo normal, Puma. Sabe um bolo de bolo? Só colocou um chocolate pra dar um sabor? Ficou assim, mas ficou gostoso. Pra quem gosta de bolo simples, ficou uma maravilha. Eu não recomendo, porque já viu, né? Acabou com o meu mojão de gás. Deixou no mais baixinho, mas duas horas no mais baixinho, de pouco em pouco, vai o gás embora. Mas eu gostei, sim. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham se divertido. Vocês viram, né? Se você tem gás à vontade na sua casa, passa. Mas se você tiver igual eu, que tá pela hora da morte aqui, eu não riscava não, porque na hora de fazer arroz vai fartar. Mas ficou um bolo bonito até, né? Pra não dizer. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada como quem não quer nada. Lembre de trazer sua vizinha. Fala assim, olha, ele tá fazendo um bolo agora. É um bolo rapidíssimo, nove minutos. Vai lá pra você ver. Na hora que eu chegar aqui, ela vai ver o tamanho do batatá. E faça se inscrever, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fuma do céu. Não é porque o seu forno estragou, você tem uma panela de pressão, porque você não vai fazer um bolo na sua casa. Tchau, até o próximo vídeo.